De um lado temos Monster Truck, e do outro BMX. É uma batalha fina, senhores. E vocês vão ver eu levando a maior trollada do jogo. É, todo mundo quis me pegar, mas também amassei como nunca, destruindo a BMX. Essa batalha foi muito emocionante, eu cheguei a ficar muito tenso, galera. Então se você quer ver eu mitando nesse jogo, é bom você deixar o like. Também pega aí o lanchinho, e depois vem com o pai. Quem é o mais bonito desse time? E do time inimigo, quem é o mais bonito? Nossa, chegou até do meu ouvido. Olha, o mais bonito com certeza sou eu, né galera? E olha isso, é o Monster do Brasil. O nome desse Monster Truck aqui é o Marshall. É um off-road, e olha só, ele tá com a bandeira do Brasil ali, gente. Tá, tem uma pessoa ali que já caiu de bicicleta, galera. Olha só o meninão ali, ó. Vou tentar já dar aqui a surpresa nele, ó. Não consegue, né? Deixa o moleque viver. Deixa ele tentar voltar pra base, não sei se ele vai conseguir. Olha, a pessoa que chegar no final vai ser muito pró, velho. Não tem como, mano. A pessoa que chegar no final vai ser muito profissa, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha ali, ó. Ai, mano, a bicicleta ficou ali em cima, velho. Cara, eu não sei o que vai rolar nessa batalha. Aqui em cima eu pego, ó. Ué, não peguei o meninão ali em cima. O pior é que eu consigo, hein, galera. Eu consigo acabar com ele. Caraca, uma pessoa já morreu. Olha, não deu nem graça com o Monster Truck, velho. Ele, nenhuma bicicleta conseguiu passar. Tá ligado, galera? Passa ali, pãozeira. Nossa senhora, filho. Eu se fosse tu ia, hein, meninão. Vai, vai logo, vai logo. Vai logo, meu irmão. Eu fui também. Vai, liponzeira. Vai, 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 vai. É marcha, filho, é marcha. Boa. Boa, liponzeira. Vamos lá, vamos mostrar pra esse time quem que manda. Que antes só tinha uns pangaré, hein, galera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu fui trollado, mano. Olha, pelo menos essa pessoa conseguiu chegar no final, galera, ó. Ó, já acabou com o ET também, aquele ET lá que eu falei que ele não prestava, mano, aquele ET. Só digo uma coisa, vai ter volta. Eu e o taco de beisebol. É bom a galera ficar esperta mesmo. Gente, eu, eu, eu não, eu não tô, mano, não tô acreditando. Vai ter volta. O meu time mitou muito antes. A gente mitou muito antes com o Monster Truck. A gente não deixou ninguém passar. E agora, pessoal, não vai ser diferente, tá? Não vou deixar ninguém passar. Ó, sobrou uma pessoa ali, ó. Sobrou uma pessoa. É o ET, ó, da equipe inimiga. Ah, fi da mãe. Ó, foi. Morreu, galera. Foi levado, ó. Eita, lelê, mano. Boa. Vamos, 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 vamos. Para, fi. Tem um cara que quer me bater, mano. Bater pra quê, meu fi? Nossa senhora, o mano quer me pegar pelo vidro. Tô suave aqui, ó. Tô suavinho. Vamos, galera, vamos. Ó lá, ó lá, ó. Tão indo, tão indo, tão indo, tão indo, tão indo, ó. Um já caiu. O outro tá caindo. O outro já foi. Mano, é bom vocês irem, galera. Eu quero isso aqui. Não tá dando brecha. Ah, beleza, mano. Ah, beleza, filhão. Galera, vou ter que fazer uma manobra dos ninjas aqui agora, tá? Voltei. Sabe por quê, galera? Que o pai é brabo. Voltei pra base. Filha da mãe, agora ele me pegou, mano. Safado, pilantra, sem vergonha. Bora, galera. Ai, caramba. Ó, ó, ó. Quero trollar esse maluco aqui, ó. Ser o famoso trollador, mano. Ele vai cair, vai morrer. Vai morrer, meu fi. Vai morrer, meu fi. Aqui, ó. Ó, vamos lá, galera. Vamos lá. Eu sou o cara mais... Profissa. Ou não, né? Ou sim. Vamos. Quando o assunto é... Ser trollado... A gente... A gente é mesmo, hein, galera. Ave Maria, doido. Se eu tivesse ido... Caraca, não. Não. Ah, ele não vai conseguir passar. Tem placa. Tem placa. Vem, vem, vem. Caraca, tem placa aqui, mano. O criador foi muito ninja, o Kelvinho. Eu tô aqui, mano. Em choque, hein. Em choque. Eu tenho que chegar no fundo pra me vingar, mano. Vale, vamos zerar. Bom, a gente meteu o pé, hein. Ai, caramba. Uh! Ah, meu... Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, painho. Ah, mano. Ah, ô. Vem. Duvido tu vim pro braço comigo. Vem. Hoje não! Hoje não! Ó, galera. Vou pegar esse verdinho aqui, ó. E, velho. Tem como a gente subir nos obstáculos, velho. É. Tem como subir o Monster Truck nos obstáculos e pegar a galera, mano. Hoje tá sendo só trollagem, velho. Bizarro, mano. Bizarro. O pão trollado eu tô sendo, velho. Aqui, ó. Boa! Amassei. Ah! Até que enfim amassei um. Amassei o Cleitão. Cleitão grosso. É. Foi uma batida grossa mesmo que eu fiz. Aqui, ó. Boa! Mais um. Uh! Você amassou o malandrão. Mano, volta ali o maluco rodopiando. Ai, mano. Não. Não, Lipão. Ah! Ai! Quem que chegou, mano? Ah, mas eu vou ir na paulada com ele. Chegou uma pessoa no final, galera. Aproveitou da nossa queda do Monster Truck aqui na plataforma pra ele chegar no finalzinho. Ele caiu. Ele caiu. Ele morreu. Eu só vi ele dando a bro paraquedas. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Double kill. Double kill. Agora, ó, 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 ó. Eu vi duas bicicletas e eu passei com o Monster Truck. Aqui, ó. Um já foi. Um foi. Um derrubei. Esse pangarézinho ali, ó, foi eu que derrubei, galera. Aqui, ó. Ah, eu vou até pegar o kill pra mim aqui só pra, só pra, só pra ficar bonito. Aqui, ó. Amassei. Ah, você também. Vem aqui, seu ET. Não consegue, né? Vai, Terzinho, vagalume. Fica aí. Fica, vai. Fica aí. Fica. Boa. Nossa senhora, agora eu tô online. Agora eu tô online, galera. Eu falei. Eu tenho que começar a me aquecer com o Monster Truck pra daí eu me tacar com a BMX também, né? Nossa, agora ali, ó, em cima daquele, em cima da caixa, ó. Ai, caramba. Como que antes a galera conseguiu nos derrubar em cima da caixa? Boa, mais um. Caraca, amassei mais um, velho. Tô jogando o fino. Ó lá o maluco ali, ó. Ah. Tá com medinho, né, irmão? Tu vai levar só uma sova. Que agora, galera, aqui o pai agora tá com a chibata. Se duvidar, vou dar uma chibatada aqui, ó. Ó lá. Caramba. Eles tão brigando ali, ó. Não, galera. Ah não. Aí sim, hein. O cara ali tava brigando com o outro, fi. Vê se pode um negócio desse, mano. Eu já ia ali apartar a briga já. E aí, irmão, vai me encarar aqui não, ó? Hein? Ó lá, caiu. Ele caiu da bicicleta, ó. Eu dei só uma batidinha nele, só pra ele ficar ligado. Amassaram ele. Boa. Foi uma ótima estratégia. Uh! Vamos lá, galera. Mano, de Monster Truck, eu dei show, né? Agora, família, vamos só que dá aquela linhadinha básica, né, galera? E vencer, né? De BMX também, né? O que que tu quer? Tu tá dançando, irmão? Esse aqui, o Cabeça Branca, o velho da lancha, ó. Tu tá bem doidão, fi. Nossa, foi dois pra pala. Agora pegou Double Kill, mano. Que isso. Boa. Passei. Caramba! Uh! Vai, Lipão. Não, hoje não, família. Ai, Calica. Mano do céu, minha mão tá suando, galera. Quase que o Monster Truck me pegou, velho. A batalha é tensa hoje. Tá tensa, tá difícil, tá difícil. E olha, eu tava lá no final, gente. Lá no comecinho. E no começo do vídeo, né? Eu tava chegando no final e o maluco me pegou, velho. Tem só eu e esses três pangaré aqui, velho. O que que vai acontecer? Não sei. Agora... Agora zoou, né, Lipãozeira? Caramba. Ah, valeu a pena, eu acho. Nada acontece por acaso. Valeu a pena dar aquela bugada ali. Valeu, galera. Pior que valeu. Ai, podia ter ido. Podia ter ido que a galera não ia me pegar. Eu acho que eu podia ter ido, hein? Caraca! Que cagado que eu tô! Olha no mapa, galera. O tanto de carro me apontando. Me diz se isso daqui não é pra ficar em choque, mano. Mano, olha isso. O tanto de carro apontando pra mim. Ô, burrão. Caiu ali, mano. Pô, alguém tira esse carro aqui, velho. A galera travou aqui, família. Meu amigo, velho. Aê, aleluia. Vai, filhão! Foi. Eu empurrei ele sem querer, mano. Ele caiu. É, galera. Sobrou só eu. Um contra todos. Não vai ter como não, família. Eu vou. Ah, eu passei. Eu dei dois pulos e eu ganhei. Mano do céu, vai. Uh! Vem com o pai. Mano, é só ir rápido. Que a galera tem um tempo de resposta. Até passar com o... Até passar com o Monster Truck, velho. Ai, mano. Olha isso daqui, ó. Um contra todos, mano. Sobrou só eu da minha equipe. Sobrou só eu, galera. Mano, agora a galera vai ser uns fujão, hein? Ah, agora todo mundo quer ir. Ô, filha da mãe. Não, 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 não. Aí tu... Aí tu... Aí tu... Aí tu... Aí tu... Aí tu apelou, né? Fiquei com medo, família. Tinha que ter vagalume. Quase que tu me matou, seu cafajeste. É, toma aí, ó. Toma aí, fi. É... Eu fui picado com o jato, mané. Cadê, 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 cadê? Falta cinco pessoas. Ô, filha da mãe. Eu não quero o X1. Com você, entendeu? Eu não quero o X1. Eu quero ganhar o jogo. E falta cinquenta segundos. Boa. Já foi dois. Agora eu vou fazer mais dois. Cara, eu não sei onde que ele tá. Só sei que falta trinta segundos pra eu vencer e a galera tá de saca. Ah, mano. Dez segundos não vai dar. Caraca, mano. Ô. Oito segundos. Na moral, velho. Boa. Será que deu bom, mano? Perdemos o round porque faltou tempo. Mas pelo menos me vinguei de seis pessoas. Olha, clã, essa batalha, meus amigos. O ET pilantra. Olha lá, tô batendo no meu carro ainda, ó. Como que eu não ganhei? A galera tá revoltada. É que faltou tempo, meus amigos. Faltou tempo. Eu tava no último obstáculo em dois minutos. Eu tinha dois minutos pra acabar com todo mundo, velho. Eu tinha dois minutos pra acabar com todo mundo. E a galera tava espalhada pelo mapa. Ainda o ET me derrubou da moto. É. Foi. Massa. Deu pra me vingar. Ó. Esse aqui também, ó. Mais um. Meninão que caiu, ó. Da bike. Deixa ele aí. Não volta, não. Deixa eles aí, mano. Eu vou focar em que tá lá em cima. É nessas brechas a gente tentando pegar kill aqui embaixo. Que a galera explode no mapa. Ó. Tem gente que já tá no último obstáculo. Os cãozinhos. Falei, ó. Ai, mano. Eu ia pegar. O cara me bateu. Ah, ok. Amassaram ele. Cara, a gente tá muito na vantagem. Falta só. Agora mais três pessoas. Tem um ali tentando voltar. Tão vendo ali, ó. Ó lá o meninão lá pulando, ó. Dando os dribles. Caraca, eu quero salvar meu time. Não. Era pra ter explodido isso quando a galera tava passando. Sobrou um, hein. É o Cleitão Grosso o nome dele. Ah, mas vai ter volta. Papito. Ok. Foi derrubado, ó. Ui. E. Vencemos. E mesmo não ganhando com a moto e com a BMX. Olha só. Eu consegui onze vítimas. E fiquei na primeira posição. Ó. Última equipe invicta em 2023, pessoal. Mitei de Monster Truck e de BMX. E aí, curtiu esse vídeo e quer mais? Ó. Tem dois vídeos aqui esperando você. É só você clicar em um desses dois que tá passando aqui na tela. Qual que tu vai clicar? O da esquerda ou o da direita? É... Tá. Eu acho que tu vai clicar nesse vídeo aqui, né? Tá. Então assista aí. E a gente se vê na próxima, tá bom, pessoal? Fui. E tchau, tchau. Vem com o pai.